DJ Mandrako, 100% original E aí DJ Blinks, lança as pura pôr, só manda ela no original Pode me meter na alvenha, pode enrolar sacanagem Pode me meter na alvenha, pode enrolar sacanagem Até uma roupa, vinha piranha, eu te tacoto Mantero uma roupa, vinha piranha, eu te tacoto Certado, Certado해 Senador, matraco, de quem por ele te matou Senador, 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 senador Senador, matraco, de quem por ele te matou E quem manda a essa escura, porra, só mulher ouve geral Senador, matraco, de quem por ele te matou Senador, matraco, de quem por ele te matou DJ Break está tocando, na minha cabeça envolvendo DJ Break está tocando, na minha cabeça envolvendo Vai descendo, 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 descendo Vai descendo, descendo, com a cabeça no paladento Vai descendo, descendo, vai descendo Vai descendo, 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 com a cabeça no paladento Vai descendo, descendo, vai descendo Descendo, vai descendo, descendo, com a cabeça no paladento DJ Mandraco, 100% original Gaia DJ Break, lança as pura porra, só mandaram o original DJ Break está tocando, descendo, 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 descendo E aí